Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e hoje nós vamos falar sobre oito dicas para você dominar a terceira temporada da ranqueada de Overwatch. E nessas oito dicas eu convidei duas pessoas que eu considero exímios jogadores para ajudar a gente a entender melhor aí algumas coisas e deram cada um duas diquinhas que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E os meus dois convidados são o Duduzera da Black Dragons e também o nosso querido Soul Live que foi o primeiro colocado no topo lá da tabela de melhores jogadores da primeira temporada de Overwatch. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube e também lá no Twitch onde eu estou fazendo as streams. Lembrando que as streams também vão começar a acontecer aqui no YouTube e aí para você receber as notificações você tem que clicar aqui no sininho do YouTube e lá no coraçãozinho do Twitch e logo depois marcar para receber as notificações e aí você vai ser avisado quando eu lançar um vídeo novo ou estiver ao vivo para você me acompanhar nas lives, beleza? E também não se esquece que está rolando o sorteio dos 5k de inscritos aqui no canal. Assim que a gente bater os 5k de inscritos a gente vai sortear um Overwatch Origins para todo mundo que estiver cadastrado lá no sorteio. Então não se esquece de clicar no link aqui embaixo e se cadastrar e também obviamente de divulgar para a gente bater essa meta o quanto antes. Vamos então para a primeira dica aqui do nosso top 8 dicas para sair melhor na temporada 3 de Overwatch. E aí a primeira dica que eu vou te dar é esqueça o seu ranking. Ok, eu sei que é um pouco difícil esquecer o ranking, ele está muito atrelado ali a você se achar o bom, o melhor. Ao fazer isso você vai tirar uma sobrecarga muito grande em cima de você. Por exemplo, ansiedade, aquele negócio de estar focado e nada, tirar a sua atenção você acaba botando a culpa em uma série de fatores. E também tem outras coisas tipo a variação de humor, a atenção durante a partida, tudo isso vai somar para um conjunto de problemas que vai te fazer perder na ranqueada. E aí você vai acabar se culpando ou culpando o seu time e tudo vai desandar. Uma outra coisa além disso tudo é que você pensa que o número do ranking vai corresponder exatamente a sua habilidade e a sua qualidade de jogo. Mas nem sempre isso é verdade. O número do seu ranking pode variar um pouco, para mais, para menos e tudo isso é uma soma de fatores. Mapa, herói, time, quem está jogando contra você. É uma série de coisas e elas não se repetem o tempo inteiro. Por isso, numa partida você pode se surpreender jogando muito bem e numa outra você vai estar jogando muito bem, porém do outro lado também eles vão estar jogando muito bem. E aí você acaba perdendo. A gente teve uma série de problemas na segunda temporada que estão sendo resolvidos numa terceira. Por isso, eu te convido nessa terceira temporada a esquecer o seu ranking para você realmente colocar a valer aí todas essas dicas que nós vamos ver aqui hoje. A nossa segunda dica aqui que eu separei é praticar sempre. A galera fala muito, ah, mas eu não melhoro no jogo, eu não mudo nada, parece que nada muda no meu... E aí eu te pergunto quanto tempo você tem treinado por dia para melhorar o seu jogo. A primeira coisa que você tem que pensar é quantas horas por dia você realmente treina e não joga. A Blizzard recentemente mudou o seu padrão de casual, assemelhando muito ele à ranqueada. E assim, ela criou um espaço para você treinar sem aquela carga de ranking que tem no competitivo de Overwatch. Então lá você pode treinar mais de boinha. E aí lá dentro você tem duas formas de treino. A primeira forma é você jogar sozinho, aquela campanha meio solo. Você vai pegar heróis que você não tem uma qualidade muito boa para justamente você aprender sobre ele. Saber o que ele é capaz de fazer, quem countera ele fácil. E aí de repente você até descobre uma forma de lidar com ele, já que estão lidando com você. E aí você aprende mais sobre os demais heróis. Isso é muito importante no Overwatch, o conhecimento total do jogo. E além disso, nesse modo de treino você ainda vai estar treinando a sua mira, posicionamento e movimentação pelo mapa. Você vai ter que se forçar a fazer isso já que você está jogando solo. O segundo modo de treino seria jogar com uma dupla, um trio, um quarteto. Para aí você trabalhar uma outra coisa, que seria a sinergia. O trabalho em conjunto, um trabalho de equipe. Que aí vai fortalecer muito mais o seu jogo quando você for para ranqueado, obviamente. Para a gente fechar essa segunda diquinha, lembre-se que na casual é o seu momento. Não se sinta acanhado de treinar com todos os heróis e testar tudo que você puder. É ali, é o momento. Nossa terceira dica para se sair bem na temporada 3 de Overwatch. Você vai assistir streams. Gameplay de Overwatch. Por melhor que você seja. Sempre que você assiste uma gameplay ou uma stream. Você vai ver que até de repente em uma brincadeira, aquele streamer ou aquele youtuber que você está acompanhando. Vai fazer uma jogada, uma movimentação que você desconhecia. E aí é nesse momento que você vai aprender algo novo para colocar no seu jogo. Um combo, uma movimentação, um flanqueamento, uma troca de habilidade com algum outro herói. Como counterar alguém. Então uma série de coisas que você pode aprender somente assistindo. A nossa quarta dica que é jogar com o áudio de equipe ligado. Mas pensa bem. O Overwatch é um jogo de equipe. Você precisa ter sinergias com as suas supremas. Você precisa de uma série de outros fatores que envolvem comunicação. A gente já vai ver nas outras dicas. Se você está com o áudio desabilitado, vai aumentar muito a margem de erro. E aí se o outro time estiver com o áudio habilitado, quem sai perdendo é você. Então você precisa ter essa comunicação e tentar lidar melhor com o seu time. E fazer tudo fluir melhor. E aí eu sei que vai ser um trabalho pesado. Mas se todo mundo fizer isso, de repente numa hora a gente consegue chegar num ponto bom aí. Pra gente ter uma comunicação legal no Overwatch. Caso você resolva deixar o seu áudio habilitado. E você encontrar um troll ou alguma pessoa tóxica no caminho. Você pode silenciar ela. É só você apertar o O. Depois botão direito em cima do nome dela. E colocar em silenciar. E aí você não vai ouvir mais a voz daquela pessoa. E você mantém a conversa com o resto da equipe. Isso é bem interessante. De repente você consiga fazer funcionar. A quinta dica para a nossa terceira temporada ranqueada de Overwatch é abra sua mente, meu querido. Algumas pessoas vão reclamar, vão criticar essa dica que eu vou dar. Mas eu acho que ela é sim uma dica muito válida. A gente sabe que o Overwatch tem um meta. A gente tem aqueles heróis que são preferíveis porque vão ser mais fortes em determinadas jogadas. Ou em alguns combos ou em alguns counters. Eu reconheço e aceito isso e até uso isso. Só que em alguns momentos do Overwatch, ter um herói fora do meta rodando na sua composição pode surpreender o adversário. O time adversário. Os prós eles jogam em time, em composições de 6 ou até em mix às vezes para treinar. E aí quando eles fazem isso, todos eles estão jogando com a mesma ideia, com o mesmo conjunto. A não ser que você consiga fechar isso com um time, o meta não vai funcionar 100% das vezes para você. E aí em algum momento aquele seu amigo que é literalmente bom de Bastion. Por exemplo, a gente conhece o Seagull que joga demais de Bastion. E aí ele consiga realizar algumas manobras boas com Bastion para virar em cima do adversário. Vale a pena você arriscar. O critério é que você tem que ter a mente aberta para ouvir o seu amiguinho ali e saber se o que ele vai fazer vale a pena. Porque também não adianta ele pegar o baixo ou pegar o ranzo e você sair cuspindo fogo. É uma coisa que eu já acabei fazendo, que você já acabou fazendo, que todo mundo já fez um dia. Mas eu acho que está no momento da gente parar e refletir que nem sempre o meta vai corresponder a 100% de vitória só porque é o meta. Às vezes uma mudança ali no meta ou numa composição pode surpreender e fazer valer. E se você nunca viu isso, aqui no meu canal tem um vídeo do New Meta Bastion que eu fiz com um amigo onde ele pegou um baixo e surpreendeu todo mundo. É bem interessante, não é um vídeo pró, mas a gente virou um jogo por causa de um único herói. Beleza? Vou botar o card aqui no canto e você clica para assistir mais tarde. E agora vamos então para as nossas duas últimas dicas. E a primeira vai ser a Dudu Zera, lá da Black Dragons. Vou mandar o recado aqui que ele passou para a gente, para você de repente absorver alguma coisa que ele falou. Eu achei bem interessante, é uma visão de um jogador pró que tem uma experiência nas ranqueadas aqui no Brasil. O Dudu acha que grande parte dos jogadores entra na ranqueada com um pensamento diferente do que deveriam ter. Eles jogam focados em si mesmo e acabam esquecendo do time. Para uma boa partida de ranqueada, ele acredita que é essencial que o jogador lembre que o Overwatch é um jogo de equipe. E por outra coisa que o Dudu pontuou, ele acha que é muito importante você conhecer o maior número de heróis. Porque assim você conseguirá ajudar o seu time. Porque naquele momento que você precisa calunterar, se você tiver um leque maior de heróis, você vai poder fazer o pick necessário para resolver o problema. E aí ele finaliza aqui dizendo sobre a necessidade de ouvir o seu time, a comunicação é tudo. O Dudu finaliza falando que é muito importante jogar junto do seu time, esquecer aquele pensamento de jogar sozinho. Quanto mais tempo você ficar próximo do seu time, você vai ter mais chances de eliminar alguém e não ser eliminado em consequência. E aí você tem a vantagem em cima do adversário. Bem interessante a dica do Dudu. Espero que você consiga colocá-la em prática e pare de fechar a cabecinha e jogar sozinho. E agora vamos para a nossa penúltima dica que é a do Soul Live. Ele deu duas diquinhas aqui para vocês. Eu vou também estar lendo para facilitar um pouco aqui o entendimento, tanto para a gente não pular nada do que ele passou para vocês. Soul Live acredita inicialmente que a temporada vai mudar bastante. Então teremos uma terceira temporada, segundo ele, focada em tanques. E se isso não se alterar, seria interessante então que os jogadores aprendessem a jogar com esses tanques. Que priorizassem ainda o Road Rog, a D.Va e o Reinhardt. Segundo ele, assim você vai conseguir se ajustar bem ao seu time, meio aleatório. Porque você está na ranqueada, se você tiver solo, você vai estar meio aleatório. Para quem não gosta de tanque, ele falou que caso você não se identifique com tanque, também não tenha uma mira muito boa, você pode preferir jogar com os suportes. E aí ele fala para você focar bastante no Lúcio e na Ana, que podem ajudar muito o seu time. E essa foi a dica de meta do Soul Live. Foi a nossa sétima dica. A oitava dica também do Soul Live é mais focada no jogo. Vamos entender. O Soul Live fala aqui que gerenciar bem a sua habilidade suprema pode separar um bom jogador de um ótimo jogador. Melhor ainda seria se o time conseguisse gerenciar todas as suas supremas, obviamente. Isso ajudaria muito a dominar o campo de batalha. Já que nas ranqueadas é muito comum de acontecer de um time gastar todas as suas supremas em uma única batalha. Por isso, ele afirma que treinar o seu game sense vai te ajudar demais. E vou te falar ainda que te dará uma vantagem absurda durante as partidas de ranqueada. E para quem não sabe, o Soul Live falou isso porque recentemente, nos patch notes, a Blizzard mexeu na velocidade na qual as habilidades supremas estão sendo recarregadas. Então, cuidar bem das suas habilidades supremas terá um valor maior no final das contas. Essas foram então as oito dicas para você dominar a temporada 3 da ranqueada de Overwatch, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueçam, aqui embaixo eu vou colocar as redes sociais dos jogadores e dos seus times para vocês poderem segui-los. Eles jogam demais. E também as minhas redes sociais. Se você quiser me seguir nas redes sociais e saber o que o Coruja está aprontando, é uma ótima hora de você ir lá, clicar, se inscrever, dar o seu like, beleza? Também não se esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like aí para eu saber que você gostou desse conteúdo para eu continuar fazendo. Se você também tiver alguma dica de conteúdo, põe aqui nos comentários que eu ponho na minha listinha aqui. Pode ser que ele venha em breve para a gente estar trocando essa ideia bacana sobre Overwatch. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho